O mundo está reabrindo as portas para nós, graças a Deus. Com o avanço da vacinação, principalmente no Brasil, o processo de reabertura de fronteiras está acontecendo gradativamente. A Suíça foi o primeiro país da comunidade europeia, do bloco europeu, que reabriu as suas portas para 100% vacinados. Um grupo para a Suíça sempre foi um desejo muito grande meu. É um país espetacular, com belezas naturais incríveis, que tem ali uma regularidade e uma estrutura para receber os turistas. Na Suíça, a gente vai basear, nos hospedar na cidade de Zurique, para começar, depois nós vamos para Interlac e depois para Lusânia. O nosso passeio está bastante completo. A gente vai viver todas as experiências que a Suíça nos oferece. Prepararemos o nosso chocolate, visitaremos Gruyere, que é onde primeiro se fez o fundi com o queijo Gruyere. E nós temos também uma visita em Jungfrau. Jungfrau é o topo da Europa, que é um passeio maravilhoso. Hoje a gente pode subir ou de trem ou de gôndola, em uma altitude de mais de 3 mil metros. Lá em cima são neves perenes. E o passeio é espetacular. A subida, o acesso a Jungfrau é maravilhoso. Então, é um roteiro de 12 dias, 10 noites, 12 entre e de volta. Nós vamos fazer um grupo pequeno, obedecendo todas as regras e protocolos orientados pela UMS. Eu vou acompanhando o grupo e lá nós nos encontraremos, tão logo a gente desembarca em Munique, nós encontraremos um guia brasileiro para acompanhar todo o grupo durante todo o percurso. Nós vamos visitar o museu da BMW, para quem não sabe, a BMW é alemã. E para os amantes de carro, para os amantes de velocidade, vai ter uma experiência incrível na Alemanha. A saída do grupo acontece em maio. A grande maioria das pessoas querem saber, maio é frio, maio tem neve. Não, nós vamos pegar a primavera suíça. Então, os campos verdinhos, os jardins muito floridos, nós pegaremos neve, nós pegaremos neve perene, que é o gelo já, só no dia da visita de Jungfrau, depois não. Então, fica o meu convite. É um roteiro maravilhoso. A gente está com condições muito joias, né? Que dá para vocês parcelarem, viajar já com a viagem toda paga ou se quiserem estender um pouco mais o parcelamento. O que é fato é que nós percebemos que a vida gira muito rápido. Nós já estamos com quase dois anos de pandemia. E muita coisa a gente deixou de fazer durante esse período. Então, agora, gente, é a hora da gente armar as malas e conhecer o mundo. Então, agora, gente, é a hora da gente armar as malas e conhecer o mundo. E aí